Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu sou a Varsela Serqueira, a ganhadora do concurso de paródia Gente, aí minha ficha ainda, tipo, não caiu mesmo Pra quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo Algumas semanas a Evelyn lançou um desafio De um concurso de paródia da música dela É tudo vaca E aí eu entrei, tipo, meio que sem pretensão Mas, né, tipo, pensando na possibilidade de ganhar E eu entrei nessa, fiz uma paródia Que é essa aqui E aí, tipo, saiu o resultado nessa quinta-feira E, gente, eu ganhei, tipo, eu fiquei em primeiro lugar E, cara, foi muito surreal A minha reação foi Gente, eu ganhei, eu ganhei O concurso de paródia Mostra aí, amor Não, era Primeiro lugar Sei lá, o que senti O que pensar Porque eu gosto muito da Evelyn Eu sou muito fã dela E, mano, sei lá Foi uma coisa muito, muito louca E agora o prêmio vai ser passar no dia com ela no Rio Mas até agora ninguém entrou em contato comigo Então, assim, eu não sei o que vai acontecer Mas, como essa semana foi uma semana muito assim Eu fiquei muito acelerada Tipo, pensando em tudo que tá acontecendo E o resultado do concurso Enfim, um monte de coisa Eu resolvi fazer um responde de Marcelo Então eu pedi as perguntinhas pra vocês no Facebook Vocês me perguntaram E vamos ao vídeo Por que laranja se chama laranja E limão não se chama verde Não, mas existe verde e limão Sério Do que você mais tem medo Que te deixa mais feliz Cara, eu tenho muito medo De ficar sozinha Eu tenho um pavor, assim Das pessoas ou me perder Ou as pessoas morrerem As pessoas partirem Eu tenho muito medo de ficar sozinha O que mais me deixa feliz É ficar em contato com pessoas Então eu gosto muito De estar com pessoas Estar com amigos Estar com a família Estartando Qual a próxima paródia? Cara, vai vir mais uma paródia Com certeza eu vou fazer Inclusive, antes de gravar a da Evelyn Eu já estava escrevendo uma outra paródia Mas acabou que não se concretizou Enfim, não foi pra frente Porque a da Evelyn veio no meio Mas vai vir mais paródia aí Porque eu adorei fazer paródia Qual o sentido da vida? Pra frente Pra frente é que se anda Então pra mim o sentido da vida é pra frente Você gosta de séries de TV? Qual e por quê? Cara, eu nunca vejo de assistir séries Série é uma coisa recente na minha vida Porque eu acho que no ano passado Que eu comecei a assistir A primeira série que eu assisti Foi On Sephora Time Que eu pirei, assim Porque eu gosto muito dessas coisas Meio fantasiosas, assim Então assim, a minha série preferida da vida É o Sephora Time Porque eu tenho um carinho por ela Porque foi a primeira que eu assisti Mas hoje eu estou assistindo How I Met Your Mother Que eu gosto bastante também Já teve piolho? Já Bastante piolho quando eu era criança E minha mãe passava com ela Na minha cabecinha Passai os piolhos Qual foi a reação dele? No caso, acho que ela está falando Do meu namorado, né? Na primeira vez que você soltou Pô, meu Estava na casa dele E aí eu estava no quarto E aí ele tinha saído Eu estava na cozinha, alguma coisa assim Daí eu falei Meu, essa é a hora Tipo, eu preciso peidar, cara O que eu vou fazer? Eu preciso peidar É apagado que ele saiu E aí eu soltei um pão dentro do quarto Soltei um pão não Eu peidei, né gente? Vamos ver? E aí eu peidei dentro do quarto Aí eu falei Ah, mano, ele não vai entrar agora Daí quando ele entrou Tipo, estava aqui fedor no quarto E saiu pela casa inteira falando Pô, tá que pariu Eu tenho um bicho morto nesse quarto E aí minha cara foi no chão Aí a partir daí já era Não que eu fique peidendo muito na frente dele, né? Mas assim Eu tento segurar o máximo Mas, mano, tem hora que não dá, cara Não dá Às vezes a gente está com vontade A barriga está inchada Precisa peidar Tem jeito Todo mundo peida, gente Até eles ele me te perdem Desculpa eu te falar isso Mas ela peida também Qual a irmã você mais ama? Essa aí, no caso, é a minha irmã mais nova A Rebeca E a irmã que eu mais amo É aquela que também me ama mais Então fica no ar aí a resposta Se você me ama mais Eu te amo mais Qual foi a reação das pessoas próximas Trabalho, família e amigos Quando você criou um canal? Todo mundo falou assim Meu, demorou pra você criar Principalmente os amigos que estavam próximos Assim Tava demorando já Pra você estar no YouTube, né? Eu tive um apoio muito grande Das pessoas que estavam próximas a mim É claro que no começo Você tem aquele boom de apoio Ah, tá a hora, legal Depois isso dá uma baixada Mas depois, conforme eu disse Se as coisas estão acontecendo As pessoas voltam com esse apoio Claro que tem pessoas que são fixas, né? Apoio desde sempre Qual a diferença entre o charme e o funk? Desde os anos 90 eu me pergunto isso E a resposta da música é muito superficial Acho que o charme é uma coisa mais, tipo Baladinha, tá ligado? Tipo, mais passinho O funk dos anos 90 Também tinha muito passinho Mas acho que é essa a diferença Acho que o charme é mais baladinho Qual o melhor milkshake? Cara, eu tô de dieta Eu não tô milkshake Como surgiu a ideia de criar um canal E ser um YouTuber? A ideia do canal foi porque Eu sempre gostei muito de falar Então eu queria uma forma de me expressar publicamente Porque eu gosto mesmo de aparecer, entendeu? Como lidar com o hate das pessoas? Ignora Ignora porque se você não ignorar Eu acho que é complicado Porque eu ainda não lidei com o hater diretamente Mas tive alguns Haterismos nesses últimos dias aí Então isso Eu fiquei magoada um dia Mas depois eu falei Meu, esquece Tipo, bola pra frente Vou embora, entendeu? Então é isso Manda um beijo para as crianças da tia Buchecha Ai Mano, eu tenho muita saudade do hotel assim que eu trabalhava Porque eu era tia Buchecha Tenho muita saudade dessas minhas Beijo, Ori Quantas calorias tem o macaco de nariz? Não sei O que a pessoa tem que fazer pra entrar na sua lista negra? Manda um beijo Beijo, Camila Acho que pra entrar na minha lista negra é maltratar animal O Deus que maltrate animal E pessoas também, né, gente? Ah, sente saudade de ser a tia Buchecha? Adoro você, o canal Z Tem vídeo muito muito Beijo, beijo, Gabi Eu sinto muita saudade Eu sinto muita saudade de ser a tia Buchecha Porque me fazia muito bem estar com vocês Todas as crianças E a alegria que vocês passam, sabe? É uma fase da minha vida assim que eu voltaria com certeza Acho que hoje talvez eu não teria aquele velho pique que eu tinha de correr com vocês Mas eu sinto muita falta de vocês Muita falta, muita falta mesmo Você iria para uma praia de nudismo? Ou já foi? Eu nunca fui Eu acho que eu iria, tipo assim, num lugar onde ninguém me conhece Tipo, sem chance nenhuma de me conhecer Sei lá No exterior eu acho que eu iria Acho que seria legal Se os vemos, se os batem E esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Ai, gente Na terça-feira eu faço um ano de canal E esse mês, tipo, eu ganhei esse presentão nessa semana De ganhar o concurso da Evelyn Então, deixa aquele like aqui embaixo se você gostou A gente se vê no próximo domingo Um beijão! Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no preto